Opa! Fala meu povo que me acompanha, fala meu povo que tá chegando agora, tudo tranquilo? O meu projeto de vida é seu novo jogo, por isso eu tô aqui treinando. Fala meu povo que me acompanha, fala meu povo que tá chegando agora. Estou aqui, nesse cenário lindo, maravilhoso, mais uma vez, do Fórum Negócio 2019, pra entrevistar Leila Navarro, essa incrível palestrante, sorridente, maravilhosa e extremamente engraçada. Que ótimo! Leila, muito obrigado por ter aceito esse papo, por estar aqui pra gente compartilhar. E eu quero te tirar um pouquinho da tua zona de conforto, que eu sei que não é muito tirar da zona de conforto, e levar você pro tema de criatividade, assim, você fala sobre comunicação e tudo mais. Começando a gente perguntando, o que é criatividade pra você? Olha, você sabe que eu vou te falar a primeira coisa que vem na minha cabeça, porque eu não sou uma teórica da criatividade, eu acho que a criatividade é eu ser eu mesma, entendeu? Eu acho que a maior criatividade é isso. E assim, eu acho que tem uma coisa na criatividade que me chama, que por isso que criatividade começa com C, que é curiosidade. E eu acho uma coisa genial, porque em espanhol tem uma coisa que eu amo em espanhol, tem o verbo curiosear. Gente, se não acha genial, você tem o verbo, porque o verbo é a atitude, é a ação. Eu curioseio, tu curioseia, ele escurezeio. Olha, é difícil falar, mas é isso. Esse eu vou incorporar pra minha vida, curiosear, eu não sabia, incrível. Então ela tem o verbo curiosear, eu acho maravilhoso. Em espanhol tem muitas coisas que nós temos como adjetivo, como substantivo, tem lá como verbo, e eu acho genial. Então eu acho que criatividade é o ato de curiosear. Uhul, essa é a minha definição. Lindo e maravilhoso. E você, visualmente, já dá pra ver que é uma pessoa criativa que se coloca em posições de falar, eu vou ser o mesmo, eu vou fazer o que eu quero, e o que as pessoas olharem e entenderem, o problema é delas. É, porque eu copiei Einstein, sabe? E Einstein diz o seguinte, o que você pensa de mim é da sua conta e não da minha. Então eu não me preocupo com o que o outro pensa de mim, entendeu? Porque é uma bobagem isso. Porque às vezes o outro, o outro que tá se projetando em mim, então ele tem que cuidar dele, fazer a terapia dele. Eu não, tô sendo eu, né? Não me preocupo. Agora, se alguém me incomoda, eu vou te falar, na minha empresa, quando eu tenho que contratar alguém e ter duas pessoas pra me escolher, eu escolho aquela que me incomoda, porque aquela que me incomoda me faz crescer. A quem não me incomoda me deixa em uma zona de conforto e continua a mesma. Então, as pessoas que me provocam, se eu não tô gostando, se eu tô me incomodendo, é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Tem a ver comigo, com as minhas, sei lá, com as minhas crenças, com os meus medos, com as minhas coisas minhas, né? Então eu tenho que aprender com aquela pessoa. E me conta uma coisa, quem é que te inspira? Tanto do mundo do negócio, das grandes pessoas, mas do mundo, assim, em geral. Olha, gente, eu tenho duas pessoas que me inspiram. E uma tá me inspirando há cinco meses e outra há seis meses. Só agora que eu encontrei essa inspiração. É o João e quem mais? A Olívia. Os meus dois netinhos. Foi sua avó agora. Gente, como criança te inspira. O que é aquilo, gente? Como bebê, eu descobri o mundo, descobri tudo. Eu tô voltando a descobrir tudo através dos meus netos. Eu não sabia que ter neto era desse jeito, mas tô assim. Tô quase mamando na teta das minhas filhas. Me conta uma coisa. Você daqui a pouco vai subir no palco. E eu tava ali nos bastidores do camarim. Quando surgiu uma ideia de você sair do palco. Conta um pouquinho dessa ideia. Já vai ter passado. Então já vai estar na mídia isso aí. Eu não sei se vai dar certo, mas eu falei que eu quero ser arrancada do palco. Mas tá acontecendo o seguinte. São 30 pra palestrante pra dar em 10 horas. Tá muito difícil 30 dar em 10. Isso aí é matemático. Então tá uma briga porque você tem que falar num horário certo. E as pessoas, às vezes, passam do horário. Então eu falei assim, não precisa me avisar a hora de me tirar a dizer. Porque tem que acabar na palestra. Me arranquem do palco. Quando falam 5 minutos, entra um bombeiro. Depois outro. Entra os 5 bombeiros e me arranquem. Eu falo, não, eu quero sair daqui. Não, eu vou sair. Gente, eu quero ser arrancada do palco. Leila Navarra, essa arrancada do palco, do Foro Negócios, em Natal. Gente, vai ser um escândalo. Vai ser incrível. Mas eu não sei se vocês vão ter coragem de fazer isso, mas eu tô querendo. Ah, mas vai que a gente vai fazer. Pelos bombeiros, pelos bombeiros todos. Vai pegar os bombeiros e vai carregar. De rocha, boy. De rocha mesmo. E de onde é que surge... De onde é que... Até gaguejei. De onde é que surgem essas ideias todas? Tipo essa aí que... Gente, não sei. Porque tá uma pressão aqui. Quer dizer, palestra é um negócio desse. Palestrante é fogo. Se dá um microfone pro palestrante, ele não quer largar o microfone. Tanto é que eu vi um programa na Espanha. Você podia um dia que pode ter um programa desse. Você vai pra televisão. O programa era assim. Era uma entrevista. Só que você foi em uma bancada. De 5 pessoas, você entrevistava você. Você entrevistava os 5. Só que cada um tinha que ter um minuto pra falar. Mas as pessoas querem falar e falar mais. E era aquele microfone fininho que faz assim. Quando dava um minuto, se o cara continuasse a falar, o microfone faz assim. O microfone ficava broxado. Broxado. E daí a pessoa falava, não sei mais o microfone. Então, palestrante, ou tu desliga o microfone, ou é difícil de o cara sair. Eu acho que a gente tem que ter um respeito com outro palestrante. Mas é lógico, aqui com um público de 4 mil pessoas, gente, é muito difícil você parar de falar. Você vai estar muito excitado, muito louco. Então tem que arrancar os caras do palco. Arranca a primeira eu. Depois eu arrancando os outros. Daí vai tudo arrancar. Não vai ser lindo arrancar os caras do palco? Vai ser incrível. Eu vou subir. Eu vou deixar de entrevistar o porquinho lá pra cima pra ver isso. Não, porque eu quero agora. Vamos ver se os caras vão ter coragem. Eu me entreguei. Eu venho pra me entregar, entendeu? Não sei se vai dar certo isso, não. E eu chego aqui, eu gosto de falar nesse Nordesteis. Porque eu tô querendo um personagem pro meu stand-up. Eu vou falar assim. Não, eu tô sabendo que você vai virar stand-uper. Vai virar start-upera. Eu já sou, já sou start-upera. Eu tenho uma start-upera. Então, mas vamos falar em inglês. Start-upera. I'm start-upera. E agora eu sou stand-up. Então, I'm stand-upera. Ai, gente, não é lindo isso? Incrível. I'm bold. Porque me chamaram agora pra ir lá falar no... WT, WT. Welcome Tomorrow. Welcome Tomorrow. Me convidaram pra falar no Welcome Tomorrow num lugar lá do Think Bold. Eu falei, gente, mas que diabo que é esse negócio de bold? Bom, se você não sabe inglês, você não sabe o que é bold, bold sou eu. Gente, bold é mais do que coragem, é mais do que autenticidade, é mais do que tudo. Gente, eu falei, sou eu. É isso aí. Gente, eu adoro. Agora eu sou bold. Não, boba. Adorei o adjetivo. Inclusive, porque bold fica mais gordinho, eu vou usar pra mim também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Porque a gente tá... Esse é o último momento da nossa entrevista, até pra te liberar também. Não, porque a bateria vai acabar. Eu não tenho que dar na palestra. Vai, vai, vai. Agora é o seguinte, é o momento que você me faz uma pergunta. Ah, gente, eu vou fazer direitinho essa. Vem cá, se você pudesse ir pra Marte numa viagem sem volta pra você ficar lá em Marte, você iria ou não? Quando? É, porque depende, né? Se eu tivesse, se for pra morrer lá e conhecer no final da vida, é boa, mas eu tenho muita vida. Você iria pra Marte pra começar uma nova, uma nova civilização em Marte. Você tá sendo convidado pra começar uma nova vida em Marte. E a gente vai com segurança, que eu tô indo junto. A gente vai, a gente vai com segurança. O Elon Musk vai, vai mais gente inteligente. Vai gente, já pensou a gente fazendo stand-up lá, fazendo televisão? Vai ser tudo lá. Sobrei, mas ela vai bater aqui agora. Valeu. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, curte aí no canal. Não precisa só curtir, curtir. Curte aí, clica no negócio, se inscreve, compartilha, manda pra várias pessoas e acompanha a Leila. Vai, boy. Se inscreva aí, boy. Cheiro, valeu. Opa! Fala, meu povo que me acompanha. Fala, meu povo que tá chegando agora, tudo tranquilo? O meu projeto de vida vai ser o novo jogo. Você tá aqui, treinando.